O sol brosso e a tira pra cima o arroz Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram eu duvidei E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei Just for you Nada me desejo Não tem costas no meu peito, o tempo para nesse instante No mar dança, trago as nuvens aos teus pés Teus pés, no teu sorriso lindo Eu vejo o infinito, meu amor E se Deus quiser, vamos ficar até o fim Quero bailar, colar pra ti Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Eu quero que eu te chamo, eu quero meu amor Sabes que eu te amo, sabes que eu te amo demais Voltar mais, eu vou te chamar, eu vou te chamar, eu vou te chamar Meu Deus, eu vejo o infinito, meu amor E se Deus quiser, vamos ficar até o fim Quero bailar, colar pra ti Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Eu quero que eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo Tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Eu quero que eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo Eu quero que eu te chamo, 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 eu te cham Se me chamas, sabes que estou aqui Shima o Sama, outra vai ser grande